Cresce Escola Recanto Infantil, do berçário ao pré 2, de 4 meses a 5 anos. Nossos profissionais são qualificados para cuidar e educar. Temos um excelente corpo pedagógico, ótima estrutura física. Funcionamos de 7 da manhã a 7 da noite. Trabalhamos com os horários de sua necessidade, período integral e parcial. Aqui é o lugar ideal para seu filho aprender, brincar e ser feliz, pois o que se vive na infância é para a vida inteira. Venha nos fazer uma visita. Rua Mabá 55 Araras, telefone 36413482. Cresce Escola Recanto Infantil, cuidar e educar com jeitinho do lar.